Agradeço a intervenção de V. Exª, muito apropriada, por sinal, nessa separação de ideias em relação ao que são os investimentos dos fundos de pensão e o que são os investimentos dessas empresas públicas que expressam essa vocação que o Estado não tem de empreendedor e de empresário. E, não obstante, V. Exª integre o Partido dos Trabalhadores e o Democratas, nós temos um objetivo comum, que é o objetivo de desenvolver o país, de um desenvolvimento econômico que gere trabalho, não só gere emprego, mas gere trabalho, oportunidade de se empreender, com menos burocracia, com mais facilidades, com mais segurança jurídica, senador Paulo Rocha, fundamental que haja esse ambiente no país. E, independente do caminho que nós percorramos para que isso aconteça, é importante que a gente chegue lá, que a gente possa realmente ter um ambiente de desenvolvimento no país. E o que me anima muito é que, com a redução muito considerável da taxa de juros, eu falava isso dias atrás com o presidente da Federação das Indústrias do meu Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, que é a perspectiva dessas especulações financeiras, daqueles que sobrevivem e vivem, ocupam-se e se preocupam com especulações de Bolsa de Valores e coisa que o vale é de especulação financeira, que esse capital possa, diante da pouca atratividade de juros, possa ser feito investimentos na produção. A pessoa largar a especulação financeira de deixar o seu dinheiro parado no CDB e aplicar no empreendimento, ou aplicar numa empresa, ou aplicar mesmo em ações, para que possa realmente girar a economia do país. Então, isso me anima muito, eu acho, com essa redução da taxa de juros no Brasil, com a estabilização do câmbio, do dólar, com essa perspectiva também de estabilidade de Bolsas, que nós possamos ter realmente esse ambiente econômico propício para o nosso crescimento. Mas a grande mensagem que vem ao final do secretário especial Salim Matar é dizer, aspas, precisamos reduzir este Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para os pagadores de impostos, que interferem na vida do cidadão e do empresário. De fato, o Estado é muito grande, o Estado não consegue andar. E eu não defendo definitivamente, senador Paulo Rocha, aquele Estado mínimo. Não é essa a minha ideia. Mas o Estado não precisa estar gigantesco, como está no Brasil, tendo déficits dos mais básicos em todas. O Estado não é o mínimo, o Estado necessário, o Estado suficiente, como bem destaca a vossa excelência. Então, é esse o caminho que nós temos que percorrer. Então, feitos esses registros, dessa minha participação na missão oficial do Presidente da República, de ter recebido também aqui hoje o secretário Salim Matar, e de um ambiente de otimismo no desenvolvimento econômico do nosso país, para que possamos superar de maneira definitiva a crise que nos assola. E, para encerrar, e agora definitivamente encerrando o seu presente, agradecendo a paciência de vossa excelência, gostaria de fazer dois registros. O primeiro registro, de uma merecida homenagem, que foi prestada no dia de ontem, 4 de novembro de 2019, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, meu Estado, ao importante Instituto Mineiro de Estudos e de Debate Jurídicos. Refiro-me ao Instituto de Ciências Penais, o ICP, que foi fundado em Belo Horizonte, em 1999, por juristas, professores, advogados e intelectuais, com especial interesse na área do direito penal, das ciências penais, tendo completado agora 20 anos de existência e foi homenageado na Assembleia Legislativa de Minas, em razão da sua importante contribuição para a formação dessas ciências penais no Brasil. Eu quero homenagear, em nome do seu presidente, o advogado e jurista Gustavo Henrique de Souza e Silva, que é o décimo presidente da instituição, essa importante instituição de ciências penais, e cumprimentar também o deputado estadual, líder do governo de Minas, na Assembleia Legislativa, Luiz Humberto Carneiro, que foi o autor dessa homenagem ao Instituto de Ciências Penais. E por que é importante destacar a participação e a presença desse Instituto de Ciências Penais? Porque direito penal é uma ciência que precisa ser debatida com seriedade, a partir de informações empíricas, de bases empíricas, de bases científicas, por quem conhece. É muito fácil querer discutir direito penal com o populismo, é muito fácil querer discutir direito penal de acordo com a conveniência do clamor público do momento, quando, na verdade, isso tem um reflexo e um efeito muito grande para o país. Por isso que faço questão de homenagear o Instituto de Ciências Penais do meu glorioso Estado de Minas Gerais. Agradecendo a paciência de V. Exª e dos senadores, eu encerro por aqui. Muito obrigado. Senador, eu vou passar para o senador Lucas, pela liderança do PSD, e passo a V. Exª antes de iniciar a ordem do dia. Obrigado, Sr. Presidente. Senador Lucas, pela liderança do PSD.